Oi amigos, cheguei para falar do Scratch Day. Vocês conhecem? É dia 12 de maio, para comemorar o Scratch e desenvolver tecnologia com todo o mundo. É um software de programação em blocos e com ele a gente pode criar animações, games, histórias, apresentar trabalhos. É uma forma de estudantes de várias faixas etárias começarem a programar. Isso é muito bacana! É divertido! E agora vou falar com você, professor. Que tal programar suas aulas com o Scratch? Elas podem ser mais dinâmicas e os conteúdos mais atrativos. Acesse o site e confira lá como cadastrar a sua turma. Na escola será uma semana inteira, de 7 a 11 de maio. Participem! Acesse o site e confira lá como cadastrar a sua turma.